Salve, salve, meus amigos. Tudo certo? Estou aqui com o nosso deputado Evandro Romã. Estamos recebendo carinhosamente, como sempre, trazendo algumas demandas aqui, voltadas ao nosso município e também ao Brasil inteiro. E uma demanda muito importante, como sempre, trazer o nome de Ribeiro, agradecer o carinho, solicitando aqui, então, uma inclusão na grade curricular das escolas públicas e municipais, o conteúdo do bem estar igual. Que é um importante tema, assim, de relevância para se falar. Então, sabemos que as crianças que fazem a diferença, como exemplo, juntamente com toda a família, né? E essa geração toda que vai comandar esse nosso país. Então, sendo inclusos automaticamente nos calendários, juntamente falando a respeito da causa animal, nas escolas, com certeza, teremos aí cidadão de bem, voltado à causa animal, com conscientização ambiental, com a política pública do bem estar animal e também com os cuidados que exigem qualquer animalzinho que nós resgatamos e acolhemos dentro da nossa casa e do nosso hospital. Sem dúvida. Obrigado, vereador Sérgio, é um prazer enorme receber, dizer que estarei protocolando isso junto à Câmara dos Deputados, para que isso seja levado à Comissão de Educação, cujo eu sou hoje titular da Comissão de Educação, lá em Brasília, e estarei apresentando a sua solicitação, junto com o ofício meu, dizendo direto que foi uma solicitação sua, junto ao ministro Álvaro Reintraubo, da Educação, para que nós possamos começar a discutir isso, o bem estar animal, aqui colocado junto aos currículos educacionais e que venha por uma lei federal. Então pode contar comigo, uma bela iniciativa, você que é um militante, cada vez conquistando a mim, a minha pessoa, cada vez mais, para que possa trabalhar junto contigo nesse projeto. Muito obrigado, Eduardo, nós que agradecemos, na verdade nós temos que pensar dessa maneira mesmo, uma solicitação não só nossa, como do bem estar animal, nas ondas e protetoras, pessoas em si, que gostam dos animais, mas eu fico muito grato, sempre sendo educador, batalhador também da cultura, do esporte, da causa animal, então estamos avançando, e é pensar macro, pensar amido de Brasil, é uma solicitação nossa, que possamos pensar dessa maneira, juntamente com o presidente, com o congresso e como um todo. Então parabéns também pelo teu trabalho, como o seu nome fosse. Conte comigo, irmãos, muito obrigado. Um abraço a todos aí. Obrigado. Obrigado.